Amigos da Rede Amparo, boa tarde, sexta-feira. Hoje nós estamos terminando, finalizando a semana com esse tema tão importante, né? A sexualidade, a função sexual na doença de Parkinson. E como eu falei pra vocês, hoje a gente vai terminar a semana, então, tanto ao que a ciência tem mostrado como alternativas, como estratégias pra melhorar a intimidade, pra melhorar o seu contato íntimo com o seu parceiro e com a sua parceira. Então, hoje a gente usou pra nortear essa resposta a pergunta de uma amiga da Rede Amparo, falando, então, que ela, desde que teve a doença de Parkinson, começou a notar uma perda da libido, uma perda do interesse, do desejo sexual, e que isso estava causando problemas no seu casamento. Isso é uma queixa muito, muito comum, principalmente nos casais mais jovens, naquelas pessoas que têm o início do Parkinson mais precoce. Então, a gente que tem contato com essas pessoas de uma forma bastante próxima, é comum a gente ouvir esse tipo de relato, tanto de um lado quanto de outro, e muitas vezes, inclusive, associado a crises de ciúmes. Então, vai havendo um distanciamento, um afastamento do casal, e isso vai gerando, isso vai abrindo espaço pra crises de ciúmes, certo? Então, isso agrava ainda mais os problemas entre os parceiros, né, entre os casais, certo? Então, por isso que é tão importante. E pra responder, então, essa pergunta, a gente usou mais do que um artigo, eu vou disponibilizar um artigo pra vocês, que eu acho que é o artigo que sintetiza melhor todas essas orientações, mas, na verdade, a grande pesquisadora, existe uma grande pesquisadora nessa área, que, na verdade, trabalha em Israel, trabalha numa universidade em Israel, e que tem desenvolvido várias pesquisas e tem publicado muitas coisas interessantes sobre a função sexual, sobre intimidade, sobre todas essas estratégias pra que se minimize os problemas causados por essas disfunções em pessoas com páticos, não tá certo? A gente tem publicado essas dicas pra vocês, essas dicas têm sido baseadas, então, nessas publicações, dessa pesquisadora, e a gente, eu queria destacar aqui, você vai encontrar, então, tanto no Facebook quanto no Instagram, a gente tem publicado essas dicas pra que você possa ter com você, mas eu queria destacar algumas dicas que são importantes e que são reforçadas em várias pesquisas dessa pesquisadora, tá certo? Então, questões como, por exemplo, você escolher, você reservar a toda essa atividade, todo esse espaço, esse momento pra se aproximar do seu parceiro, pra ter contato físico por meio de carinho, por meio de uma aproximação física com ou sem conotação sexual, certo? Pros momentos em que você está se sentindo melhor. Então, a gente já sabe que a doença de Parkinson tem uma flutuação, uma flutuação motora que é muito visível, mas também uma flutuação de disposição. E muitas vezes, as pessoas deixam pra ter esse contato mais íntimo com o seu parceiro, no final do dia, no período da noite. E esse período, pra muitos pacientes, é o pior período da função motora, por exemplo, é o pior período da disposição. Então, isso atrapalha muito. Então, a gente tem que ser criativo, a gente tem que abrir mão de velhos preconceitos, de velhas rotinas, pra conseguir se adaptar, então, a essas oscilações próprias da doença de Parkinson. Então, uma das dicas muito importantes é que você planeje esse momento, esse espaço pra você se aproximar do seu parceiro, pra vocês trocarem carinhos, pra vocês terem uma proximidade física no melhor momento do dia. E não exclusivamente na hora de deitar, não exclusivamente na hora de dormir. A mesma coisa em relação ao local. Então, a gente sabe que a atividade, essa proximidade, a atividade sexual, ela, na maioria das vezes, está sempre associada à ideia da cama, tá certo? E a gente já sabe, né? A gente já comentou sobre isso, como, pra muitos pacientes com Parkinson, a cama é um pesadelo, no sentido de que é difícil se movimentar, é difícil deitar na cama, é difícil se virar na cama. A movimentação na cama é difícil. Por quê? Porque a gente tem uma rigidez muscular, a gente tem uma redução na amplitude dos movimentos do corpo, e na cama, seu corpo está todo encostado numa superfície. Então, como ele está todo encostado numa superfície, você tem atrito por todos os lados. Então, muitas vezes, isso dificulta a mobilização. Então, a gente tem aí duas dicas importantes. Uma dica que a gente já deu até, enquanto a gente estava falando dos exercícios, lá na nossa campanha, fique em casa, mas não fique parado, que seriam, então, os lençóis de cetim, que ajudam a deslizar melhor o corpo na cama. Então, isso pode tornar todo o contato físico com o seu parceiro mais fácil. Como também, outra dica importante, é não restringir essa aproximação física, essa troca de carinhos na cama. Muitas vezes, pode ser mais confortável, pode ser mais fácil vocês namorarem, por exemplo, no sofá, tá certo? Então, também estejam com a mente aberta, também estejam dispostos a experimentar coisas que estão fora da sua rotina, mas que podem ser importantes para facilitar essa aproximação, esse contato físico com o seu parceiro, tá certo? Eu acho que, do ponto de vista das flutuações motoras, as duas dicas mais importantes são essas. Reservar o melhor horário do dia, para que você tenha um momento de intimidade com o seu parceiro, e também não restringir esses momentos apenas à cama, mas experimentar, por exemplo, namorar no sofá, que pode ser mais confortável, que pode ser mais fácil do que na cama, certo? Bom, mas a gente faz todas as dicas, a gente está publicando, então, nas redes sociais da Rede Amparo, a gente também encomentou uma palestra para vocês sobre esse assunto, por uma especialista no assunto Lato Amapá, lá da Universidade de Peralto Amapá, a doutora Kátia, então, vocês vão ter a oportunidade também de aprender mais com ela, mas o mais importante, que eu acho que é a mensagem mais importante do final dessa semana sobre o assunto, tá certo? Não permita que essas dificuldades te afaste do seu parceiro, não permita que essas dificuldades façam com que você se feche, com que você se isole em você mesmo, vença todos os pudores, toda a vergonha de conversar sobre isso com o seu médico, de conversar sobre isso com o seu parceiro, com o seu fisioterapeuta, com a sua terapeuta ocupacional, pedindo, de fato, socorro, pedindo auxílio para conseguir manter essa parte tão importante na vida de todo ser humano, tá certo? Então, esse é o recado mais importante da semana e a Rede Amparo está aqui para ajudá-lo, então, a gente continua aqui conectado com vocês para ajudá-los, então, a conseguir desfrutar do melhor da intimidade com o seu parceiro e parceira. Então, muito obrigada, um ótimo final de semana, até a próxima semana.